É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa, tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal, tenho medo de não responder, de fingir que não escutei, tenho medo de ouvir seu chamado, virar pro outro lado, fingir que não sei, tenho medo de ouvir seu chamado, virar pro outro lado, fingir que não sei, é como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa, tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo, viu também uma pobre viúva que depositou duas pequenas moedas, diante disso Ele disse, em verdade vos digo que esta pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus, aquilo que lhes sobrava, mas a viúva na sua pobreza ofertou tudo quanto tinha para viver. Palavra da salvação. Glória a vós Senhor. Glória a vós Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, caros telespectadores, caríssimos sacerdotes. Primeiramente, desejo também agradecer mais uma vez pelo trabalho prestado pela Canção Nova, pela comunidade Canção Nova, a igreja aqui em São Paulo, sua presença e de múltiplas formas ajuda a evangelizar, sobretudo através dos meios de comunicação. e hoje nós agradecemos de modo muito especial o serviço prestado através da TV Canção Nova, que naturalmente não apenas para São Paulo está transmitindo para todo o Brasil e também para fora do Brasil. aqui em São Paulo, muitos programas são produzidos ou transmitidos e que beneficiam, portanto, o serviço de evangelização de toda a igreja. que Deus recompense, ilumine, fortaleça, oriente todo esse trabalho que é feito em união com a igreja para contribuir a sua maneira com seu carisma para o serviço da evangelização. hoje nós lembramos dois santos, eu gostaria de compartilhar breves reflexões sobre esses dois santos que são importantes, não só para o seu tempo, mas são importantes para a igreja. os santos são as testemunhas fiéis de Jesus Cristo, do evangelho, são os grandes católicos, são os grandes membros da igreja, aqueles que fizeram a coisa boa, aqueles que fizeram o certo para testemunhar na hora certa, no seu tempo, para testemunhar o amor a Jesus Cristo, ao evangelho, a igreja e para contribuir para a missão da igreja. São Clemente I, Papa, no final do primeiro século, ele de fato é o quarto Papa, Pedro, Cleto, Lino, Cleto, Clemente. Nós recordamos na oração Eucarística I, São Pedro, São Lino, São Clemente, quarto Papa, terceiro sucessor de Pedro, na sede de Roma e portanto o Bispo de Roma é também o Papa da igreja, é a referência da unidade da igreja, aquele que recebe o carisma de manter unida a igreja na fé, na evangelização, na caridade. São Clemente, no final do primeiro século, ele nos traz dos seus escritos, as suas pregações, um testemunho vivo de como a igreja, já naqueles primeiros tempos, final do primeiro século, apóstolo, portanto, vai lá 30 anos, 20 anos, depois da morte do último apóstolo, a igreja já estava organizada. Como a igreja estava estruturada naquele início da vida da igreja, e portanto lá já estava o essencial daquilo que a igreja é hoje. Mesmo, é claro, não com todas as organizações que nós temos hoje, a canção nova ainda não estava lá. Nem a igreja de Santa Cândida estava lá, mas a estrutura fundamental da igreja estava lá. Estava a Eucaristia que era celebrada, a palavra de Deus, o Evangelho que era anunciado, a doutrina dos apóstolos já estava estruturada. Aqueles elementos centrais daquilo que hoje é o catecismo da igreja, do creio em Deus Pai, dos sacramentos e do jeito da igreja, da organização da igreja, das comunidades da igreja em torno da Eucaristia, presidida por um sacerdote, por um bispo, ministro ordenado, mediante a imposição das mãos, e que era aquele que coordenava a comunidade, servia a comunidade, na fé, na caridade, no evangelho. Isso já está lá, no final do primeiro século. Parece pouca coisa, para nós é tão normal que isso tudo exista, mas imaginemos, pouco tempo depois da morte do último apóstolo, isto está lá, e é o que hoje nós temos na igreja. Isso deve dizer alguma coisa, para quem diz que a igreja católica começou no quarto século, não é verdade. A igreja católica começa com os apóstolos, a igreja católica começa com os apóstolos, o resto são histórias que se contam depois. A igreja católica, herdeira da fé dos apóstolos, e nela permaneceu fiel do começo em diante, sem interrupção, permanecendo firme na tradição dos apóstolos. Por isso que somos a igreja católica apostólica. E romana, porque em Roma está o sucessor de Pedro, aquele que como São Clemente, justamente confirma os irmãos na fé, no caminho da igreja. Por isso, recordando São Clemente, nós agradecemos a Deus pelo testemunho dos apóstolos, e daqueles que depois dos apóstolos, firmaram, firmaram o caminho da igreja. E muitas vezes ao sacrifício da própria vida, como São Clemente, vítima da perseguição do império romano, que já estava acesa, mártires, São Clemente, Papa, mártir. Imaginemos se hoje o Papa Francisco fosse martirizado, seria o fim do mundo. Nem imaginaríamos. Mas tivemos vários Papas mártires, nos primeiros séculos da igreja. A igreja afirmou-se também, através do testemunho dos mártires. São Clemente interceda por nós, sobretudo em tempos como os nossos, quando há, eu acho que é um pouco de confusão por aí, não é mesmo? Um pouco de desorientação, até mesmo entre os católicos, às vezes não sabem bem por onde ir. Fiquem com a igreja do Papa. Fiquem com a igreja do Papa. Esta é a igreja católica. Fiquem com a igreja do seu bispo, que está em união com o Papa. Esta é a igreja católica. Ninguém duvide disso. Se alguém não está em comunhão com o Papa, não está em comunhão com a igreja. Sim. Não é o Papa que tem que estar em comunhão com cada um, com o pensamento de cada um. Eu acho e o Papa tem que concordar comigo. Não é assim. O Papa nos confirma na fé. Portanto, nós, através do Papa, recebemos a confirmação no caminho da verdadeira igreja, da fé apostólica. São Clemente, todos os santos pastores, santos papas, intercedam por nós, pela nossa igreja, no nosso tempo, para que saibamos permanecer firmes na fé. Sem duvidar. Sem duvidar. E rezemos sempre pelo Papa. Porque tem uma missão muito difícil. O Papa Francisco, desde o primeiro instante, pede, rezem por mim, rezem por mim. E é o que ele sempre repete, rezem por mim. Pois rezemos pelo Papa sempre. Já o fazemos na missa, mas rezemos também pessoalmente, nas nossas intenções, pelo Papa. O segundo santo lembrado hoje, São Columbano. São Columbano nasceu na Irlanda. no século VI, nos anos 500. No século VI, já tinha grande confusão na Europa. O imperador já tinha fugido, lá para a Grécia, Constantinopla, já tinha abandonado Roma, estava maior confusão, a invasão dos povos, no Império Romano do Ocidente, quebrando. E também já havia muitas heresias e muita confusão entre os cristãos. e quem começou a cuidar do povo, foi o Papa, o primeiro deles, São Leomagno, grande Papa, que antes de ser Papa, foi prefeito de Roma. Um homem muito culto, ele era advogado, prefeito de Roma, depois foi ser monge, e como monge foi chamado para ser Papa, e cuidou da igreja, um grande teólogo, cuidou da unidade da igreja, da missão da igreja, cuidou do povo abandonado, cuidou do povo abandonado. E nesse contexto, o Papa chamou evangelizadores para a Europa, onde a igreja estava indo mal, meio destruída. Chamou os monges, lá da Britânia, hoje a Inglaterra, a Escócia, a Irlanda, monges beneditinos, que tinha muitos. E aí grandes monges, vieram para a Europa, do norte, foram entrando pela França, para a Alemanha, os Países Baixos, chegaram até a Itália, o norte da Itália. Entre eles, temos São Martinho, que nós celebramos poucos dias atrás, São Martinho de Tour, evangelizador da França. Temos também São Columbano, nascido na Irlanda, evangelizador na França, na Suíça, na Alemanha, e até o norte da Itália, onde ele veio a falecer. Monge, fundador de mosteiros, fundador de comunidades, evangelizador, consolidando a evangelização, confirmando a fé do povo. E temos também São Bonifácio, que nós recordamos, aqui em São Paulo, temos a paróquia São Bonifácio, apóstolo dos povos germânicos, da mesma época. O que nos lembra isso? Uma nova evangelização, já no século VI, e continuou o século VII, e continuou. Depois tivemos um novo período, de nova evangelização, no tempo de São Francisco, e São Domingo, século XIII, Idade Média. Depois tivemos um grande momento, de nova evangelização, no século XVI, e foi aí que também o evangelho veio ao Brasil, e assim por diante. Estamos de novo, num tempo de nova evangelização. O mundo precisa ser, novamente evangelizado. Muitos esqueceram o evangelho, muitos esqueceram da vida cristã. E não só lá longe, aqui entre nós também. E por isso que, o apelo da igreja, nova evangelização, para a realidade hoje, que muitas vezes esqueceu, o evangelho, esqueceu a vida cristã, precisa recobrar o fervor cristão. Recobrar, a alegria do evangelho. E aí nós lembramos, dos santos evangelizadores, dos grandes evangelizadores, como São Columbano, que com fé, coragem, talvez, muitos dizendo, não adianta, não adianta, isso não leva a nada, o povo não quer mais nada, não é assim que nós ouvimos também hoje. Coragem, coragem e fé. Se nós fazemos o pouquinho, que é a nossa parte, Deus fará o resto. Mais uma vez, quero, lembrar, a vocação missionária, da nova evangelização, da canção nova, através, da comunicação, dos meios de comunicação, e assim, agradecer a Deus, ao serviço, da canção nova, e também, através da canção nova, serviço prestado, a nova evangelização. Coragem, sigamos em frente, com fé, com confiança em Deus, confiança no Espírito Santo, em comunhão com a igreja, em comunhão com a igreja, unidos, firmes, na fé da igreja, em comunhão com os pastores da igreja. Que Deus nos oriente, nos acompanhe, que Deus nos dê forças e coragem, o fruto virá, o fruto virá, a seu tempo. Assim seja. O fruto virá,